Existe só um jardineiro que chora Ao ver cair do seu jardim uma flor Aquela que tanto zelou com carinho Agora lhe causas lágrimas de dor Durante tanto tempo fostes tão bela Possuía o perfume do mais puro amor Por que deixaste que o vento do mundo Tirasse você do jardim do Senhor Aquele que foi seu fiel jardineiro Seus olhos parece que os vejo chorar Ao ver a sua flor caída e morta Na lama sem forças pra se levantar O bom jardineiro cultivou a terra Plantou com amor e o jardim floriu Os crentes são as plantações do Senhor Por Cristo na cruz do Calvário surgiu O bom jardineiro é o Senhor Jesus O crente desviado é a flor que caiu O vento do mundo é o que não presta Soprou na flor até que a destruiu Amado irmão que me ouve agora Ainda há tempo pra você voltar O que o profeta Isaías falou Buscai a Deus enquanto se pode achar A tua cadeira ainda lhe espera Retorne para ocupar teu lugar Você é a flor que até hoje causou Tristezas em Cristo fazendo chorar Aquele que foi seu fiel jardineiro Seus olhos parecem que os vejo chorar Ao ver a sua flor caída e morta Na lama sem forças pra se levantar O bom jardineiro espera ainda A flor que caiu novamente brotar O que Ele mesmo falou que um dia Pra o céu o querido jardim vai levar A flor que caiu novamente brotar A flor que caiu novamenteok e a flor que caiu novamente Obrigado.